Nossa marca é mudar pra você se ver melhor, aqui na TV A Cifléia. Governo do Estado assina contrato para a compra direta de 3 milhões de doses extras de vacinas contra a Covid-19. Hospital Geral de Fortaleza dá início ao acolhimento da casa da gestante, do bebê e da puérpera. Agosto Dourado, campanha incentiva o aleitamento materno. E a Prefeitura de Fortaleza lança o edital do projeto Juventude na Onda 2021. O primeiro expediente desta terça-feira, 10 de agosto de 2021, já está no ar. Bom dia! Os pequenos negócios apresentaram um saldo positivo de empregos com carteira assinada entre julho de 2020 e julho de 2021, segundo o levantamento do SEBRAE, com base nos dados do Cadastro Geral de Empregados e Desempregados, o CAGED. Essa cafeteria, como muitos outros estabelecimentos, teve que buscar alternativas para sobreviver à crise causada pelo coronavírus. Apostou em novos produtos. E deu certo, superando todas as expectativas das proprietárias. Vendeu bem mais que antes da pandemia. O faturamento cresceu cerca de 31% de maio a dezembro de 2020. O negócio, que começou com uma colaboradora, hoje tem quatro e já conta com uma filial. A gente começou a entender essa corrente, esse coletivo. Como que a gente ia dar as mãos, como que a gente ia conseguir se fazer presente na casa do nosso cliente, de uma forma ativa, de uma forma positiva, para que em algum momento eu consiga pensar em marketing, eu consiga pensar em financeiro, eu consiga avaliar de uma forma estratégica, de uma forma futura. Eu consigo olhar o meu negócio planejado. A gente teve um crescimento muito significativo para o Nupê, vendo isso em números, né? E foi quando a gente decidiu que a gente abriu uma nova unidade. É menor um pouco que essa, mas ela tem o mesmo objetivo e aí a gente traz duas novas pessoas para lá. Os pequenos negócios apresentaram um saldo positivo de 2,094,812 empregos com carteira assinada, o que representa cerca de 70% das vagas criadas no país. Apenas em junho deste ano, as micro e pequenas empresas apresentaram 871,197 admissões. Nesse período, o setor de serviços foi o que mais gerou empregos, seguido do comércio e indústria, respectivamente. Geralmente, o segundo semestre é um período bem melhor para abrir negócios, para a contratação de mão de obra, porque o mercado é mais aquecido durante o segundo semestre. Então, a nossa expectativa é que ele continue crescendo, tanto com relação à abertura de novos negócios, como também com relação à abertura de novos postos de trabalho para as pessoas, já que a gente tem a expectativa de um crescimento de mercado durante esse período. As médias e grandes empresas fizeram 663.993 admissões contra 596.048 desligamentos, com saldo positivo de quase 68 mil empregos, o que equivale a 21,9% do total gerado no país. Esta administradora de seguros e planos de saúde de Fortaleza, empresa de médio porte, aumentou em 80% o número de colaboradores, com um faturamento 15% maior. Realmente, esse crescimento foi devido ao trabalho de muito planejamento antes da pandemia. Nós percebemos que essa questão do lockdown estava acontecendo em outros países no exterior e, consequentemente, iria acontecer aqui no Brasil também com a chegada da pandemia. Então, nós começamos a nos preparar com logísticas e estratégias para que toda a nossa equipe administrativa pudesse receber os corretores, os vendedores, toda a equipe comercial com a melhor estrutura. Para este economista, são os pequenos negócios que vão alavancar a economia no país nos próximos anos. A pandemia despertou o empreendedorismo às pessoas. Julho de 2020 e julho de 2021, nós vemos que 70% de novos empregos são oriundos deste pequeno negócio, desta microempresa, que tem realmente feito com que nós tenhamos uma perspectiva de crescimento mais sustentável. E a Comissão Especial da Câmara dos Deputados, em Brasília, aprovou na noite desta segunda-feira a proposta de emenda constitucional que prevê a adoção do modelo distritão e a volta das coligações para eleger deputados e vereadores. Pelo distritão, são eleitos os candidatos mais votados individualmente, desconsiderando o voto nas siglas. Atualmente, o sistema em vigor é o proporcional. As cadeiras são distribuídas proporcionalmente. A quantidade de votos recebidos pelos candidatos, pelos candidatos e pelos partidos. O relatório segue agora para o plenário da Câmara e, em seguida, para o Senado Federal. E a Prefeitura de Fortaleza lançou mais um edital do projeto Juventude na Onda. O programa será ampliado para captar instrutores e estimular ainda mais a prática do surf aqui na capital. Pegando a onda das Olimpíadas no Japão, que teve a representante cearense Silvana Lima competindo no surf e proporcionou a primeira medalha de ouro na modalidade com o nordestino Ítalo Ferreira, a Prefeitura de Fortaleza lançou mais um edital do projeto Juventude na Onda. O intuito é estimular a prática do esporte na capital, que já tem aptidão, principalmente na Praia do Titãzinho. Nós estamos lançando essa edição do Juventude na Onda a fim de estimular o surf na capital. Então, como eu já coloquei, a duvidade é que, anos anteriores, eram 13 escolinhas. Agora nós vamos ter 20 escolinhas que vão cobrir da Barra do Ceará até a Sabiaguaba. Os instrutores que recebiam 500 reais passam a ganhar mil reais. Já os monitores, que eram voluntários, terão direito a um auxílio de 300 reais. Além disso, a Prefeitura irá disponibilizar os kits com os materiais das modalidades de surf e bodybird nas escolas. Cada uma das escolinhas recebe um kit. Isso. Esse kit é composto por pranchas, parafina todos os meses, lycra, vestimenta, boné. A gente está trazendo agora os bonés, as bolsas como novidade. Então, também, cada uma das escolinhas selecionadas, das 20 escolinhas, vai receber todo esse kit preparado pela Prefeitura para poder exercer as suas atividades. Então, são quase 12 pranchas por cada uma das escolinhas, entre pranchas de surf, de bodyboard, bolsa, camiseta, as parafinas que o pessoal utiliza todo mês. Tudo isso a gente vai estar aumentando a quantidade para poder chegar em mais pessoas e mais jovens que estão precisando. Veja no próximo bloco, o governo do estado assina contrato para a compra direta de 3 milhões de doses extras da Coronavac. Agora são 8 horas 39 minutos. A gente volta já. Voltamos para mostrar os números atualizados da Covid-19 aqui no Ceará. De acordo com os dados do sistema IntegraSUS, foram registrados até agora 23.727 óbitos por causa da doença. Quatro pessoas morreram por Covid-19 nas últimas 24 horas. O estado contabiliza até o momento 923.513 casos confirmados e 647.333 pessoas conseguiram vencer o coronavírus. Com relação às internações, a taxa de ocupação nas UTIs do Ceará está em 40,83% e nas enfermarias, 21,5%. Sobre o cenário em Fortaleza, a ocupação em UTIs é de 51,59% e nas enfermarias, 39,05%. Foi assinado nesta segunda-feira o contrato entre o governo do Ceará, o Instituto Butantan e o laboratório Sinovac para a compra direta de 3 milhões de doses extras da vacina Coronavac. O secretário de saúde do Ceará, doutor Cabeto, afirmou que os imunizantes serão um importante reforço para o estado atingir a meta de vacinar a população adulta até o fim deste mês. Isso é muito importante para que a gente consiga vacinar o Ceará todo no tempo mais rápido possível. No contrato está colocado lá a possibilidade e a necessidade do Ceará receber 3 milhões de doses no dia 25 de agosto. E nós estamos preparando a estrutura para vacinar todo mundo muito rápido, usar essa primeira 1,5 milhão e 30 dias depois o restante. Fazendo com que a gente ande muito rápido na vacinação do Ceará, protegendo os cearenses. Veja a seguir, o Hospital Geral de Fortaleza dá início ao acolhimento da casa da gestante, do bebê e da puérpera. E a campanha Agosto Dourado incentiva o aleitamento materno. Agora são 8 horas 43 minutos. Nós voltamos em instantes. O Hospital Geral de Fortaleza inicia o acolhimento na casa da gestante, do bebê e da puérpera. O espaço de cuidado tem capacidade de atender até 10 pessoas e fica a 170 metros da unidade. Acolher, orientar, cuidar e acompanhar. Estas são as missões da casa da gestante, do bebê e da puérpera. Inaugurada na última quarta-feira pelo Hospital Geral de Fortaleza, unidade da Secretaria de Saúde do Ceará. O espaço tem como objetivo atender gestantes, puérperas e recém-nascidos, que demandam atenção diária em serviço de saúde, mas sem necessidade da vigilância constante de um leito hospitalar. É uma casa que tem por objetivo acolher tanto gestantes quanto puérperas, que são as mulheres que tiveram bebê, quanto recém-nascidos, que não tem necessidade de estar internados, mas que tem alguma necessidade de vínculo com o hospital, ou para fazer exame, ou para um seguimento, ou para um retorno breve, e que precisariam estar próximas do hospital para esse acompanhamento. O espaço tem a capacidade para hospedar 10 pessoas. A Romélia Cassiano é a primeira hóspede. Ela veio de Juazeiro do Norte, com complicações no final da gestação. Agora, Romélia aguarda a filha sair do hospital. Na primeira ultrassom, eu descobri que ela estava com um sinal dupla bolha no intestino e precisou fazer uma cirurgia. Aí eu tive que vir para a Fortaleza, porque essa cirurgia só fazia aqui, no HGF. Aí eu tive que vir. Assim que eu tive ela, ela fez essa cirurgia. Mas, graças a Deus, hoje ela está bem, né? Só em ela ter feito a cirurgia, já ter passado por tudo isso. Hoje eu estou esperando só a recuperação dela, para ver qual vai ser a recuperação dela, para ela receber alta para a gente e para a casa. Além do investimento da Secretaria de Saúde do Estado e do trabalho contínuo da equipe do HGF, a casa também contou com diversas doações de membros da sociedade civil e da iniciativa privada. A fisioterapeuta e filantropa Adriana Queiroz foi uma das idealizadoras do projeto. Para ela, é um sonho realizado. Soube do projeto e resolvi abraçar o sonho deles, juntamente, fazer com que o sonho deles fosse realizado junto com o meu sonho. Então, eu juntei um grupo de amigas da sociedade e todas nós fizemos doações para que a casa viesse a funcionar, viesse a dar o melhor conforto para todas essas mulheres que hoje já estão aqui e as que ainda vão vir. A chefe do serviço de obstetrícia do HGF, Shirley Bruno, explica quem pode ter acesso ao serviço. Todas as hóspedes, porque não são pacientes, são hóspedes desta casa, elas são provenientes do HGF. Elas recebem alta do HGF e vêm se hospedar na casa. É uma casa transitória, é uma residência transitória. Ela se hospeda enquanto tem a necessidade desse vínculo. Agosto marca o mês de incentivo à amamentação. O objetivo é mobilizar a sociedade sobre a importância do aleitamento materno e reforçar a ideia de que se trata de uma questão de saúde pública e também um direito humano que precisa ser respeitado e protegido, ainda mais em tempos de pandemia. O Agosto Dourado simboliza a luta pelo incentivo ao ato de amamentar. A cor se refere ao padrão ouro de qualidade do leite materno. Para a Organização Mundial da Saúde, a amamentação exclusiva nos seis primeiros meses de vida deve ser um requisito obrigatório para as mães que podem amamentar. Estudos mostram que crianças que recebem leite materno pelo tempo indicado têm menos tendência a terem alergias, doenças respiratórias, diarreias, infecções e desenvolver obesidades e diabetes, por exemplo. A Larice, que se prepara para dar à luz ao segundo filho, conhece bem a importância desse ato de amor. Amamentei até os seis meses, foi uma amamentação exclusiva, nem água eu dei. E esse eu também pretendo fazer a mesma coisa, amamentar somente peito até os seis meses e não dar água também. Você acha importante? Eu acho muito importante, eu sei que previne doenças futuras até quando ele for adulto e por isso eu pretendo fazer isso com ele também, assim como eu fiz com a minha primeira filha. Quando a gente foca no bebê, o nosso principal objetivo é realmente proteger, dar saúde ao bebê. No caso, proteger contra doenças, internações e morbidade, como prevenção da hipertensão, colesterol, diabetes e por aí vai. Para a mãe é muito importante também, porque uma mulher que após o parto logo amamenta, ela ajuda o útero a voltar ao tamanho normal e assim evita a hemorragia. E para a sociedade é menos gasto, menos custo, com leite, com aquecimento, além da gente conseguir evitar colocar plásticos no meio ambiente. A boa notícia é que as mães brasileiras estão amamentando cada vez mais. Segundo o Estudo Nacional de Alimentação e Nutrição Infantil, encomendado em 2020 pelo Ministério da Saúde, 60% das mulheres estão fornecendo o leite materno como única fonte de alimentação para bebês de até quatro meses. Até 1996, esse percentual não chegava a 30%. Assim como a gente acha muito importante elas estarem continuando a amamentar, a gente sempre reforça a importância de amamentar exclusivamente pelos seis meses de vida do bebê. E por isso que a gente tem campanhas como essa, Agosto Dourado, profissionais falando de aleitamento, lei de proteção para a mãe amamentar em qualquer local. E tanto que o nosso tema desse ano é que a proteção do aleitamento é uma responsabilidade de todos. Quanto mais pessoas apoiam, mais a mãe consegue amamentar em qualquer local, por seis meses de forma exclusiva. A mãe consegue amamentar por mais anos o bebê, até quando ela, o bebê e a família quiserem. O crescimento da amamentação é positivo, inclusive em tempos de pandemia. Estudos preliminares mostram que o leite materno produzido por mães vacinadas contém anticorpos contra a covid-19, assim como gestantes que receberam a vacina passaram anticorpos pela placenta. Apesar de ainda não haver comprovação científica de que gestantes ou lactantes vacinadas imunizem seus bebês, de acordo com esse obstetra, o importante é continuar amamentando, mesmo que a mãe seja diagnosticada com o coronavírus. É necessário para isso tomar todos os cuidados. Ela deve continuar amamentando, mas antes disso a mãe tem que saber que ela precisa ter todos os cuidados, como utilizar máscara, fazer a higienização das mãos quando for pegar no bebê, o contato também, e ter da mãe com o bebê, ele tem que ter, tá certo? Isso não tem nada mostrando que a mãe precisa se isolar da criança, até porque vai ser uma deficiência muito grande para a criança, a falta do leite, a falta do afeto, mas a gente orienta que a mãe continue amamentando, mas tomando todos os cuidados. O médico Ricardo Martins recomenda ainda que as gestantes procurem o obstetra para saber a melhor forma para agendar a vacinação. Isso porque alguns imunizantes necessitam de um período para garantir a eficácia. Se ela pretende fazer ainda a dose da AstraZeneca, ela pode fazer essa dose 45 dias após o parto, que é quando termina o puerpério. Mas se ela quer completar o cartão de vacinação dela ainda gestante, ela pode fazer a vacina da Pfizer. Então é muito importante ela conversar com o seu obstetra para tirar essa dúvida e ficar imunizada também durante a gestação. O mercado e o circuito da música é o tema que abre hoje, às 8 da noite, as mesas redondas das residências artísticas do Festival Jazz e Blues 2021, segunda temporada. Serão quatro dias de programação online com nomes de referência na área da música e mercado. A gente vai saber mais detalhes sobre o festival com a repórter Ona Quirino. Ona, de que forma a população pode participar da programação? Bom dia para você. Olá, Tiago. Muito bom dia para você e para todos. Olha só, para participar do evento é muito fácil. Tudo será transmitido pela internet e de forma gratuita. Quem vai nos dar mais detalhes sobre esse evento é o coordenador pedagógico das residências artísticas, Heriberto Porto. Um muito bom dia para o senhor. Queria que o senhor falasse um pouco quais são os temas que serão debatidos nesse encontro. Então, é o Festival Jazz e Blues, nosso querido festival de Guaramiranga, que está chegando na sua segunda edição, com uma série de mesas redondas relativa à música, à produção musical e a todas as questões relativa ao financiamento da música. e gerenciamento de carreiras. Então, estão acontecendo minicursos pela manhã. Já houve as inscrições. Tivemos muitos inscritos do Brasil inteiro, mais de 300 inscrições para os minicursos, que falam sobre mídias digitais e também gerenciamento de carreiras, muito direcionado aos artistas e aos produtores. E teremos as mesas redondas, que começam hoje, às 20 horas, pelo canal do YouTube do Festival. e começamos com o tema O Mercado e o Circuito da Música. Hoje, com a presença de produtores como Rosina Poppe, produtora musical, e Ricardo Bacelá, que é músico e presidente da Comissão de Cultura da Ordem dos Advogados do Brasil. E teremos amanhã a cultura e seu financiamento no Brasil. É importante, desculpe interromper o senhor, é importante falar dessa história do financiamento, porque, assim, a gente está passando por uma pandemia. E, assim, as pessoas tiveram que se reinventar, os músicos principalmente, né? Tudo foi o primeiro setor que teve que parar e talvez seja o último que vai voltar. Então, assim, debater essa questão do financiamento é muito polêmico, mas também é muito necessário. É muito importante, né? E as políticas públicas de financiamento, a cultura, são essenciais para a nossa cultura e para a música em geral. As políticas de editais, no momento que não temos o Ministério da Cultura, a lei Rouanet foi sucateada, essa lei federal, está sendo muito difícil para o setor cultural, e discutir isso é importante, né? Sobre esse financiamento. A gente sabe toda a... o quanto gera o mercado cultural, o quanto gera em renda, em benefícios para a população, o quanto é importante esse mercado, até do ponto de vista econômico, para o Brasil. Então, um real investido, isso se desdobra em milhares, né? Cada real investido tem um impacto muito bom para a população. E quais são os principais entraves, né? Quando a gente fala de financiamento, quando a gente fala dos novos desafios, agora em tempos de pandemia, o que esperar daqui para frente? Quais são os principais desafios? Eu acho que a sociedade tem que estar consciente e se mobilizar por estas políticas públicas, né? De editais, né? Temos editais do governo do Estado, aqui no Ceará, temos editais da Prefeitura Municipal, e eu acho que toda a classe está esperando por esses editais, está precisando para poder produzir melhor, produzir mais a música, né? E do ponto de vista... E também das iniciativas privadas, né? Como temos... privadas e públicas, né? Antigamente, a gente tinha o Banco do Nordeste, tinha um edital da cultura do Banco do Nordeste, já não temos mais. O BNDES investiu muito em cultura, e é tudo isso que vai ser debatido por grandes palestrantes. Esse do financiamento vai ser com o Enilton Menezes, que foi do Ministério da Cultura, em gestões passadas, né? Uma pessoa que conhece muito a Lei Rouanet, e Luiz Carlos Sabadia, um grande produtor aqui do Estado do Ceará. O que o senhor falou aí já de alguns nomes importantes que devem participar, né? Desse encontro. Quero que o senhor falasse um pouco, assim, de alguns outros, tem jornalista também, né? Tem, assim, várias profissões, não só músicos, né? Músicos e profissões aí que se somam. Sim. Dia 12, a gente tem Música na Pandemia, Iniciativas e Estratégias, com o Caio Castelo, que é um produtor, que é um compositor cearense, muito bom, e o Ivan Ferraro, que também é produtor aqui no Estado do Ceará. Eu vou ser o mediador dessa mesa e temos também os primeiros passos na carreira de um artista, com o Cláudio Mendes, músico, produtor também, e Mamundi, um artista nacional, né? Que vai falar sobre esses... essa trajetória, né? De um artista que está começando, né? Como é que ele pode se organizar, né? Como o músico pode se organizar para ter um... uma vida profissional melhor. Eu queria que o senhor falasse um pouco como é que as pessoas têm acesso a essa programação. Então, pelo site jazzblues.com.br, lá você tem toda a programação, você tem os links para o YouTube, sempre às 20 horas, as mesas, e as pessoas podem interagir pelo chat, né? Fazer perguntas para os palestrantes. Então, é muito importante para os músicos, para os músicos que estão começando, os músicos que já têm uma carreira, e para toda a sociedade. Ok. Então, pode fazer o convite, pode chamar as pessoas, né? Sim. Então, convida a todos. a partir de hoje, às 20 horas, até sexta-feira, no canal do YouTube do Festival Jazz e Blues, as mesas redondas, sobre a música no contexto atual. A produção musical, gerenciamento de carreiras, financiamento, financiamento da cultura, todos esses debates pelo canal do YouTube do Festival Jazz e Blues. Ok. muito obrigada pela sua participação. Os canais aparecem aí na tela, tem o site jazzblues.com.br, tem também o Instagram e os telefones. Essas são as informações de hoje, Thiago. Eu volto com você. Obrigado, Ana, pelas suas informações, pela sua participação aqui no primeiro expediente, que está terminando. Mais notícias no Jornal Assembleia, que começa às 10 para 7 da noite. Acesse também o nosso portal na internet, o endereço al.ce.gov.br. Uma ótima terça-feira para você, um bom dia e até amanhã. e aí e aí e aí Legenda Adriana Zanotto